Galera, agora a gente já tá se preparando Tô fazendo o meu Minha pele, a gente já fez a pele dela, tô colando os cílios Vamos olhar Mãe tá ali no... O Vinícius tá bem, bem Deitado Ó a cara E aí mãe, pronto pra ir pra chácara já? Você vai com que look? Vai colocar aquele vestidinho bem curtinho? Aquele de hoje Se você usar calça, galera, minha mãe começou a namorar E o namorado dela não gosta das roupas dela Vamos ver que roupa que ela vai hoje E ele vai também Oi, Enze? Oi E aí, Enze? Por que você tá desistindo? Tá chorando? Não Você bebeu lá na festa com os pessoal? Você foi agora? Acabou de chegar? Só bebi o guaraná e comi o amendoim Amendoim cozido? Não, amendoim normal Ah, entendi Preparado já pra ir pra chácara? Esperando o vinho o quê? Mas não é o vinho que tá, não Você já comeu comida? Jess? Você já comeu comida? Vai comer Eu comi então Oxi Vindo, você comeu e nem chamou, Enze Ué, eu falei, ué Cadê meu filho segundo, não vai comer E ele nem ligou pra fazer comida Não, eu falei assim Não, não, não Agora eu não fechava Cadê ela? Oxi, é aquela Eu falei assim Tá bom, só pode me cortar o pinto e colocar no cenário pra carregar Eu esqueci que eu mexi no celular, fiquei tortita É, agora eu vi pegada Muito bem Agora eu tenho interesse E aí mãe, vem se arrumar aqui, mãe Ai, não tem mais Eu vou O que você achou da sua sogra, Enze? Eu vou ter que ir comigo, parça Tá ligado, você é minha parceira de rolê E aí mãe, o que você achou do seu genro? Ah, gostei do dente dele Ah, gostei do dente dele Eita, as gatas estão todas de vestidinho E eu acho que eu vou acrescentar o meu vestidinho também, viu? Você é de vestido? Oxi, eu acho que sim Deixa eu ver Como é que ficou, Jess? Ela tá muito curta Muito curta mesmo Ainda bem que você reparou Olha o da Esther Todos frangendia, o meu também é frangendia O meu é igual a da Esther assim também, eu acho É? Uhum É, vai ser hoje a noite delas A noite delas É, porque, gente, o Enzo saiu ali na minha visão Então agora é minha vez E a sua amiga, será que vai como, hein? Que amiga? Minhas amigas tão aqui Cachorona Jess, você tá Não, mas eu tô filmando, não apareceu, não E aí, galera, o que vocês acham? Jess tava com a calça aqui Ou esse vestido? Eu tava bem menininha Agora eu tô, tipo, bem cachorona Vamos olhar no espelho como é que tá ficando Aí só falta a chapinha, né, gente? O cabelo assim Não passa mais chapinha ainda Não, né? Ah, tá muito curta Jessy, Jessy Jessy, baby Se consertando a vestidinha Ah, é bonitinho também, Jessy Ficou bom, hein, tô? Mas É aquele negócio O frio tá aí Cai, quem quer? Isso aí E nós vamos cair, você já sabe Tá bem pra gente maior Deu pra trás? É Ficou bem magrinha também A outra tá mais bonita Ficar destacando também com a blusa E é isso Será? Ah Porque com essa Ou então qual que eu tava Qualquer coisa eu também vou de calça Olha essa blusa de frio aqui, ó Nossa, Jessy Vai ficar muito frio Eu acho que Ah, isso vai ficar muito velha Cadê? Coloca esse vestido com isso daí Pra ver como é que fica Como assim? É, mano Esse vestido com isso aí É Nossa, mano Tá lindo Vamos ver, coloca assim Mano, eu acaltei, Larissa Só coloca, é Não para de gravar Tá perdendo tempo Não vai, não tá mostrando você Sai pra descer, ó A parte Peraí Vida é diferente Vida fica aí Virada de frente pra mim Olha só Meu Deus Esse é corajoso Olha lá de que eu Lari de eu Sim Eu acho que sim Que mãe vai ter que ir depois Vamos na cadeiazinha Bora, bora, bora Vai lá na frente Ele tá me pegando Ele tá me pegando Nossa, mano É que ele tá olhando Aquele amigo Não, a gente se vai apunhar Oi, minha, é safado Dá em saber sorte Eu não olho Dá em saber sorte, né Porque das... Fala, rapazinha Fala, rapazinha O que aconteceu? Bate aqui Ele vem Que vai ficar xingando eu Nossa, mano Olha Olha Nossa, mano Não dá Bicho, olha o tanto de gente vindo Puff Ai, eu não sei Ele tá me pegando Olha Ele olhando, gente Olha Olha Puxa Puxou Olha como que eu tô indo puxar a mão Assim, ó Olha como que eu tô indo puxar a mão Olha essa sandália, gente Que ligueia Deixa eu ensinar pra ele Deixa eu fazer de novo Filma a cara dele Não, você vai estar andando normal Ô, filho Põe o melhor Não, vai quebrar a sondagem Você vai estar... Não, não Vou ensinar pra ele Eu vou ensinar pra ele Dá um beijo Você vai estar andando normal Aí se o vestido E a menina sobe Você vai ter que fazer o quê? O que é isso? Entendi Tava vendendo É isso aí É isso aí Isso O Jesse já tá ensinando Agora cadê o beijo? Ui, papi Eita, pate 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 Ah, tá bom Vai com calma Calma Tem que colocar um óculos aqui pra mim Vai com calma O final, o final Eu chego, né? E aí lá Tudo de boa? Cadê o beijinho do mozão? Jesse Cadê o beijinho do mozão? Cadê o beijinho do mozão? Cadê? Cadê? É o beijinho do mozão? Uuuuuh Eita Gente, eu pensei que eles estavam brigados Mas eles estão de boa Esse casalzão Não, agora eu penso que eles estão de boa Mas antes eles não estavam, não Estão? É, porque eu gostaria de estar Então eu vou chamar o Samuel ali Pra fazer o casalzão também Você pode chamar Eu não tô chamando Ah, olha aqui, ó O rapaz Olha o seu Dario que eu me puxava Mano, todo mundo começa Olha o outro Bebão Olha o Cortez Fala, DJ Cortez É o Cortez Ó, só tem uma coisa pra falar Primeiro link no canal DJ Cortez Esquece Esquece Cadê o salvo aqui, né? É que sai Mas acho que ele não vai sair, não Ele deve estar bravo comigo Mas eu nem fiz nada, hein? E aí, galera O que vocês acham dessa Mulho, Samuel? Eu vou chegar nele perguntando 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 Hoje não, tá com flash 2 Não, não, não Não, não, não É pra câmera Nossa Hum, mano Nossa, espécie Eu vou colocar um segredo pra Jessie E a Jessie falou Você falou isso pra ela? Você falou isso pra ela? Não, mano Vê o vídeo Vê o vídeo Vê o vídeo Não, não falei que você está estranho Falei que a gente conversou Ela que perguntou Sim Que você disse Não, mentira Que é uma pessoa que começa com S É, sim É, exatamente Tá, tá, tá Você falou que uma pessoa começa com S Perguntou o vídeo Que você está aí com você Só que Ninguém sabe Que a gente conversou Até eu não entendi nada também A gente precisa conversar de novo, né? Ah, não é? Eeeeee Olha a cara de Jessie Olha a cara de Jessie, ó A Jessie ficou brilhava Vai falando coisa aí E aí? E aí? E aí? Ele está aí Galera, vocês tanto pediam esse casal Eles apareciam aqui Então, mas é que assim Agora eu quero que vocês expliquem o que aconteceu com meus inscritos aqui Que eles estão sem entender Como é que eu posso ficar da melhor forma, vai? Ele me trocou A gente... Eeeeee Parou até de gravar aqui Tô brincando, tô brincando, gente Não, não, ó Tá sem bateria agora Volta uns vídeos aí, pessoal Volta uns vídeos Ela me trocou Posso falar o nome? Vai ser um take Não Pela pessoa começa com um L Me trocou, me trocou Olhei E aí, Té? Mas a gente já conversou sobre isso Ah, agora a gente já conversou sobre isso Mas a gente conversou sobre isso Já conversou sobre isso E ele te trocou E tá com a pessoa que te trocou Não conversamos, não Conversamos, mas... Ah, então pronto Ela tá brava? Não Ela tá brava, mano Quando a pessoa vai ficar brava assim É porque tá no erro Alguma coisa errada tem É, quando a pessoa vai ficar brava assim Tá no erro Ó, mas é o seguinte A gente vai conversar mais uma vez Tem irmão, Alícia Porque eu quero me acertar com ela Pra gente conversar E aí, chegou mais um Você vai começar fora das câmeras Eu também acho Eu também acho Ela tá desliguei, pode falar Ô, também desliguei Solta um beijo aqui já Pra capa já Ele não quer Não pode beijar Ele não quer Pra capa, pra capa Nossa, que legalzão, hein Tira o ponto Eita E Jess, achou limão, Jess? Achei Você tinha metido pra mim Eu não sabia Nossa, Jess E você tá ajudando a dizer? Não, ela disse que ia fazer uma limonada pra nós dois Uma limonada pra vocês dois Nossa, ela ficou nervosa Calma, Jess Não precisa ficar nervosa Não Na hora do beijo Eu vim filmar pra vocês Eu vou fazer uma limonada pra nós dois